Oi gente, tudo bem com vocês? Eu sou a Drawa Queen e sejam bem-vindos a mais um vídeo de fofo rock Aqui é onde você fica por dentro de todas as fofocas que estão rolando dentro do mundo de Rise of Kingdoms Lembrando que também agora no nosso site é publicado lá também as fofocas pra vocês conseguirem encontrar mais fácil E eu adicionei também um campo lá pra recrutamento, então se o reino aí tá recrutando, tá saindo de KBK1, KBK2 Vai lá na página de recrutamento, tem um formuláriozinho onde você pode colocar as informações do seu reino Colocar uma imagenzinha se você tem uma imagem de divulgação E aí eu adiciono lá na página pro pessoal encontrar mais fácil onde é que tá recrutando, onde é que tem vaga E vocês conseguirem aí encontrar o match perfeito, né? Porque o pessoal vem perguntar pra mim, que reino que tá recrutando, pra onde eu vou? Eu não consigo responder porque eu não sei quem é que tá recrutando Agora vocês têm onde encontrar o pessoal que tá recrutando, beleza? Acessem lá no site Mas bora lá pras fofocas, gente Civilização viking Nova jogabilidade E teve um encontro em Xangai, que não fui convidada Algum de vocês foi convidado? Não? Mas tudo bem Se você stalkeia o Rise of Kingdoms ou algum amigo seu stalkeia Ou se você faz parte de algum grupo de Rise of Kingdoms Ontem você viu essa imagem aqui Que são stories postados pela página oficial do Rise of Kingdoms no Instagram Se você não segue o Rise of Kingdoms no Instagram, como é que você vai ficar sabendo das fofocas? Daí se inscreve nesse canal, né? Que daí depois eu trago aqui pra você, né? Porque não segue E daí eles postaram várias stories do encontro que aconteceu Eu vou deixar aqui tocando pra vocês os stories Depois a gente pode ver no fim Mas eles postaram desse encontro que houve lá Onde os jogadores foram lá Participaram de várias gincanas Teve 5 contra 5 Então tipo, o pessoal se juntou num grupinho de 5 Outro num grupinho de 5 Começaram a se bater pra ver quem é que ganhava Teve anúncio Teve encontro com os desenvolvedores Então os jogadores que foram até lá Puderam conversar com os desenvolvedores Então tipo, você pode ir ver aí Teve gente fantasiada Teve gente resgatando baú de ouro Teve de tudo lá Eles conversaram bastante com os players Mas isso não é uma... Isso é muito legal, obviamente, né? Os prêmios e tudo mais Isso aqui que vocês estão vendo agora É uma imagem de como o Rise of Kingdoms foi pensado no início Eu tenho pra trazer pra vocês Eu vou ver quando é que eu vou conseguir trazer Um vídeo que a Lilith fez há algum tempo Mostrando como é que foram os bastidores Como é que é os bastidores desenvolvedores Como é que foi pensado o Rise of Kingdoms Eu tenho que trazer esse vídeo pra vocês Eu só tô esperando ter todos usados Pra poder fazer isso pra vocês Mas isso não foi só isso que ela trouxe Ela também, depois que o encontro acabou Publicou um resumo de algumas resoluções Que eles fizeram aí Principalmente três resoluções A primeira é Eles vão trazer novas civilizações para o jogo Isso a gente já tava esperando Mas agora é oficial Virão novas civilizações e novos comandantes E agora é que a gente pira de vez Por quê? Hoje, domingo Eles publicaram duas novas fotos no Instagram Que são essas duas que estão aparecendo pra vocês E falaram Olha, esses são dois comandantes da nova civilização Não tem nome, não tem nada Eles só falaram Adivinhem que civilização é? E quem são os comandantes? Não sei vocês, mas pra mim isso são vikings Essa barbinha Essa tatuagenzinha aqui Pelo amor de Deus A menos que eles estejam tentando levar a gente aí Pra um caminho muito louco Eu acho que vikings Estão chegando no Rise of Kingdoms Pra valer agora Civilização nova E se eu tivesse que Que dar mais um chute de uma nova civilização Eu diria talvez Grécia e Egito Temos bastantes comandantes dessas duas civilizações Eu acho que seriam civilizações Que poderiam ser adicionadas aí Ao jogo Mas vamos ver Provavelmente isso já deve vir Na próxima atualização Mas não é só isso que eles anunciaram Eles sabem que eles estão pensando em novas mecânicas de batalha Pra sair desse negócio de brigar em passagem E em terreno Então eles estão pensando em novas mecânicas E já anunciaram uma nova Com essa imagenzinha aqui Que eu não faço a mínima ideia do que significa Mas falaram que é um novo sistema de batalha Com matchmaking em tempo real Então eu acho que a gente vai conseguir Lutar com players de outros reinos Assim espero Que é algo que a gente tem impedido há muito tempo Poder brigar com gente de outro reino Mas a gente vai ter que esperar a atualização Pra poder ver Então é isso gente Eu tô pirando com isso Eu acho que são coisas que vão acrescentar muito Ao jogo Então assim Só espero que venha realmente De uma maneira que a gente consiga aproveitar Poder jogar E a gente tem que ficar esperando Pra poder chegar lá Se você não quer perder nenhuma notícia Quando é que vai chegar Como é que vai chegar E tudo mais Você tem que estar inscrito nesse canal E com a notificação ativa né Porque tem gente que se inscreve E não ativa a notificação E daí fica Depois reclamando Ah é porque eu não fiquei sabendo Claro que eu não fico sabendo Como é que você ia saber Uf Uf Você acha que vai fazer Sinal de fumaça Eu não sei ainda Ainda não sei me comunicar Em código morse Então eu acho que você tem que Vir aqui no canal E assistir o vídeo E compartilhar com todos os seus amigos Já compartilhou? Nossa Você é um doce Olha só O mundo precisa de amigos iguais a você Entendeu? Que vê uma fofoca E compartilha Entendeu? Esse negócio de guardando fofoca pra você É muito Sei lá Século XIV Entendeu? Ah mas é pecado É pecado quando É mentira Se a fofoca for verdade É que era louca Que a gente cria a nossa cabeça Pra poder fazer errado né Mas assim Faz bem Entendeu? Eu não tô falando mal De ninguém aqui Entendeu? Daí pode